Olha aí DJ, não perca essa oportunidade, mais dois mil remixes exclusivos, em versões estando mix e nem P3, com som de alta qualidade, sete mix de todos os tempos, desde... Olha aí DJ, não perca essa oportunidade, mais dois mil remixes exclusivos, em versões estando mix e nem P3, com som de alta qualidade, set mix de todos os tempos, desde rock, pop, Eurodance e electronic music, adquira já o seu pendrive, com a sua playlist personalizada, set mix já montados, prontos para sua festa ou eventos, ligue DJ, 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 DJ Jornal da Manhã